Música Cristo Jesus hoje vai te curar Se podes crer, se podes crer Pois tem virtude e graça sem par pra curar Teu ser Vem, vem pra te curar Crer, crer, crer a te ver Cura divina se manifestar No teu frato ser Crito em Cristo irás receber Cura do céu, cura do céu Pois ele tem ainda o mesmo poder O poder de Deus Vem, vem pra te curar Crer, crer, crer a te ver Cura divina se manifestar No teu frato ser Muito poderoso é Cristo Jesus Pra te curar, pra te curar Todas doenças gravou sobre a luz Vem, vem pra te curar Vem, vem pra te curar Crer, crer, crer a te ver Cura divina se manifestar No teu frato ser No teu frato ser No teu frato ser Se crermos No teu frato ser que é de ver cura divina se manifestar no teu frato ser frato